Boa tarde, boa tarde a todos meus queridos amigos e irmãos deste canal Boa tarde meus seguidores, faz parte dessa família maravilhosa Hoje é dia 13 É dia 13 né, dia 13 Dia 13 do Dia 13 do 7 de 2023 É 13 mesmo? Não, hoje é 12 né Não, hoje é 13, 10 segunda, 12 e 13, hoje é 13 13 do 7 de 2023, exatamente agora são 13 horas e 17 minutos Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês aí que me acompanham, que me seguem Que tá sempre me acompanhando aí nessas viagens Que Deus possa abençoar cada um de vocês BR-116, sentido sul né Eu saí agora ali de Santo Estevão Parei ali pra abastecer no posto E almocei e agora estou indo aqui pra casa né, graças a Deus Senhor Deus em nome de Jesus eu quero te agradecer pelo almoço que eu almocei agora Eu quero te agradecer Senhor, pela oportunidade que Deus nos deu Que mais um dia está se alimentando Mas eu quero alimentar mesmo da Tua Palavra Pai Da Tua presença em mim Mas que o Teu Espírito esteja sobre mim Abençoando, purificando Me perdoando todos os pecados E me livrando de pecar contra Ti Senhor Para que a Tua santidade esteja em mim Para que eu seja santo como o Senhor é santo, assim diz a Tua Palavra Então me coloco nas Tuas mãos Senhor Obrigado Jesus, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai Por mais essa tarde maravilhosa que o Senhor me concedeu E peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um também que está me ouvindo E eles também fazem parte dessa bênção do Senhor que está sobre a minha vida Que eles possam fazer parte também das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida E na vida daqueles que o invocam todos os dias Oh Deus soberano Me coloco nas Tuas mãos Senhor Obrigado Jesus Obrigado meu Deus Obrigado por tudo E obrigado pela vida do Jorge Pai, do restaurante Eu almocei lá agora Pai Meu irmão dele, meu irmão querido em Cristo Jesus Irmão Antônio, que mora em São Paulo Ele mandou uma mensagem e não deixou que eu pagasse a despesa ao Jorge Ele vai pagar Olha Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a vida dele Não só porque ele pagou a minha comida Mas é porque todos os dias nós estamos juntos no mesmo destino No mesmo Espírito, orando, buscando, intercedendo Intercedendo, orando, buscando em prol da vida daqueles que estão com dificuldade Em nome de Jesus, abençoa a vida do irmão Antônio Pai Abençoa a vida da esposa dele, a Mari, que mora aqui Que tem um salão aqui em Santo Estevão Abençoa a vida do meu amigo Jorge Pai Em nome de Jesus Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida deles E toda a sua família, fortalecendo, abrindo o caminho Para que todos possam ser revertidos a sua glória Em nome de Jesus Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor, por tudo E abençoa, Pai, mais uma tarde E eu entrego nas Tuas mãos Tudo para a honra e glória do Teu Santo Nome Amém Saindo agora aqui, gente, de Santo Estevão, tá? De Santo Estevão Saindo aqui agora de Santo Estevão, né? Saí agora ali, almocei ali agora Tá? Eu quero deixar o meu abraço para o Jorge lá do restaurante Porque ele me atendeu com maestria, né? Com maestria Uma pessoa que me recebeu com carinho Com toda a educação Com toda a sensibilidade E o irmão dele, né? Lá de São Paulo, São Antônio Meu irmão em Cristo Jesus Teve a audácia de pagar a minha despesa lá Não quis deixar eu pagar A gente mandou mensagem para não receber de mim E também mandou mensagem para mim Para que eu não pagasse nada Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado mesmo Aquele que recebe um profeta Nas condições de profeta Receberá galardão de profeta Você que é conhecedor da palavra, meu irmão Antônio Você sabe disso Então você já tem já uma pedrinha Diante, na coroa, diante de Deus Por quê? Porque nós somos servos do Deus Altíssimo E aquele que recebe um profeta Nas condições de profeta Receberá galardão de profeta Assim sendo Eu quero te agradecer, meu irmão Muito obrigado Que Deus abençoe você Abençoe toda a sua família Abençoe sua vida Abençoe todos os seus planos de vida, né? Que você me disse aí seus planos Que a graça de Deus esteja abençoando aí A cada passo, a cada movimento Que quando o Senhor menos esperar Vai estar acontecendo de melhor na sua vida Porque Deus, Ele é Deus de palavra E a palavra dEle não volta vazia E a promessa dEle se cumpre em nossas vidas Segundo a vontade dEle, em nome de Jesus Falou, meu querido? Um abraço, muito obrigado Muito obrigado, meu de coração E eu resolvi registrar aqui Essa saída aqui do De Santo Estevão, né? Já tinha saído, né? Quando eu comecei a registrar mesmo Ela estava pra cá da Cabeça da Vaca, né? Cabeça da Vaca, gente Aquela raialzinha pra cá de Santo Estevão Eu conheço como Cabeça da Vaca ali, né? Mas dizem que eles não gostam de falar Esse nome Mas eu não sei o nome certo, então Então eu vou falar o nome Que eu conheço ali, Cabeça da Vaca, tá bom? Se falar Cabeça da Vaca Todo mundo sabe Então eu não sei o outro nome Me parece que é outro nome que eles deram ali Mas de qualquer forma Eu não estou falando com maldade Nem estou falando pelo conhecimento Que eu conheço toda a vida Com a Cabeça da Vaca, né? Então, Deus abençoa Cada um morador ali A cada passo, cada um O Simões, né? Simões da Pintura Pai do Maico Pintura Um abraço especial pro Simões Que mora ali em Jardim Cedro também Deus abençoa ele Deus abençoa toda a sua família O Henrique lá em Coeta Em Minas Gerais O Maico Pintura Todos os seus funcionários Que Deus abençoa cada um aí Em nome de Jesus E a Mari lá do Salão Também que é esposa do meu irmão Antônio Ô Mari, muito obrigado pela atenção Pelo carinho, tá? Que Deus abençoa você Abençoa todas as suas clientelas Toda a sua família Em nome de Jesus Então, eu vou registrando aqui Essa BR-116 Aqui ela é privatizada Viu, gente? É privatizada, tá? Hoje é dia 13, né? Dia 13 do 7 de 2000 É 13 ou 12? Não, é 12 do 7 Perdão Hoje é dia 12 do 7, né? Porque 10, 11 e 12 10 segunda, né? 11 e 12 hoje Hoje é dia 12 do 7 Perdão aí, gente Tô trocando as datas tudo aqui É, tem hora que a minha cabeça Mistura tudo, né? Porque aí eu fico na dúvida Qual é a data Mistura, fica na dúvida, né? A dúvida vem mesmo Não tem jeito Então, eu quero Deixar um abraço pra todos aí Que são daqui de Santo Estevão Santo Estevão Feira de Santana Antônio Cardoso, né? De Antônio Cardoso Um abraço especial aí pra todos aí De Antônio Cardoso E o pessoal aqui que trabalha No posto Trevo, né? No posto Trevo aqui De Rafael Jambeiro Um abraço especial aí pra todos Alguns funcionários aí Um menino que trabalha na bomba Outro menino que trabalha na banheira Outro que trabalha na área externa Um abraço especial aí, viu, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês aí Em nome de Jesus Passamos aqui agora Com o Rafael Jambeiro, né? Nós vamos passar aqui em frente O posto Antigo posto Faizão Agora é Dom Pedro, né? Dom Pedro comprou Comprou o posto Faizão Comprou? Aqui é o posto Faizão Tá vendo? De um lado e do outro A bandeira dele é a BR, né? E ele Jô de Mar, né? O dono de Faizão Vendeu aí para Vendeu para o Para o Dom Pedro, né? Agora esses dois postos Grandes Um direito A outra esquerda Mas que Deus abençoe Cada um deles aí Que a graça de Deus Esteja conosco Um abraço especial Pra todos E aqui só reta, viu, gente? Olha aí, ó Só as estadunas São reta, né? É que Como que a natureza Feita pelas mãos de Deus, né? Ela Ela é perfeita, né, gente? Muito perfeita, né? Por isso que eu digo que Tudo que louva É Tudo que tem fôlego Louva a Deus, né? Tudo que tem fôlego Louva a Deus Por quê? Porque o louvor a Deus É sinal que ele Está em comunhão com a gente Ou que nós estamos Em comunhão com ele, né? Aí, gente, muito buraco aí, ó E é privatizado, gente Aqui, ó É pedagiado a pista, viu? A BR aqui é pedagiada, né? Aí, ó Vocês podem ver aí, ó Que o asfalto está toda rachada Tem algum buraco, né? Eles remendam, né? Remendam mal demais Podia recapiar Deixar um luxo, né, gente? Porque paga pedagem, né? Então, não é só aqui Vários lugares aí Tem pedaço Tem buraco Tem lombada, tá? E às vezes até contribui Para acontecer algum acidente Porque tem umas lombadas Que é muito alto Você passa a direção Quase tomando a direção Da mão da gente, né? Olha aí O suporte daí Tá? Aí a prova Que o suporte é bom Ou não, viu? Aí vocês que vão falar aí Se o vídeo ficou tremendo Sacudendo Numa lombada dessa aqui Num asfalto ruim desse Então É vocês que vão dizer Se tá bom mesmo Se passou na prova Esse suporte Ou se não passou na prova Tá bom? E É isso aí Ô, Márcio, quer Você Colocou um vídeo aí Mas não falou nada Não falou a data Não falou horário Não falou local E eu deixei o meu comentário lá E eu tô inscrito lá no seu canal Viu, meu querido Um abraço aí Viu, Márcio, que é Quem puder aí Gente, entra lá no canal dele E deixa lá um like lá Por favor, tá? O O O Edvaldo, né? De Guarujá Um abraço especial pra ele Um abraço pra esposa dele A Cristiane E a filha Kaline, né? Um abraço especial aí Pra essas Família maravilhosa aí O Francisco Ele é de Aracaju Mas mora lá em Praia Grande São Paulo Um abraço especial O Francisco O Ronaldo Barbosa Salvador, né? Um abraço especial pra ele Pra filha dele A Beatriz Pra Eloá E também pra Luzimeire, né? Tua esposa Um abraço especial aí Dessa família maravilhosa Lá em Salvador Também lá tem a Tatiana São pessoas que me acompanham Por muito tempo aí São cerdas de Deus Que me ajudam em oração Um abraço especial pra esse casal Maravilhoso aí A Jacinete Que é prima de Natanael Lá de Lauro de Freito Um abraço especial aí A Jacinete E também pro Natanael E tua esposa, né? Que Deus abençoe ele E abençoe a sua tia também A Juvenita Deus abençoe toda essa família maravilhosa O Bal de Candeia Alô, Bal Alô, você, Bal Bal tá sempre junto Tá sempre assistindo Tá sempre aí acompanhando meus vídeos E deixa aí um like, viu, Bal? Não esquece não, hein? Confere a inscrição E deixa um like aí pra nós, hein? Valeu, meu jovem Um abraço aí Fica com Deus São Antônio de Catu São Antônio Reis De Catu Um abraço especial pro São Antônio Deus abençoe a sua vida, meu irmão E abençoe todos os funcionários do Senhor aí Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, viu? O Damião de Rúlio Ramos e a Simone estão lá em Caruaru Na terra dele, lá na casa da mãe dele Um abraço especial pra eles Vocês devem estar descendo semana que vem aí Que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês em nome de Jesus Também um abraço especial, viu? O Damião, Damião, gente Eu tive a graça de conhecê-lo No final do mês agora, né? Mês passado, agora Lá em Conquista Nós nos encontramos lá Um abraço especial pra ele Excelentíssima pessoa, viu, gente? Ele A Simone, esposa dele, tá? Deus abençoe a cada um de vocês aí Em nome de Deus E faça uma ótima viagem de volta Na graça de Deus, amém? O meu amigo Carlos Dantas, né? O Carlos Dantas, mas a Luciana não tem como esquecer Ele levaram até um bolo pra mim lá Tô levando aqui dois bolos, né? Esses dois bolos, significa meu aniversário, viu, gente? Significa meu aniversário É meu molho de aniversário do dia 19, né? É isso mesmo Um abraço aí a todos vocês aí Muito obrigado, viu, Carlos Dantas Deus abençoe você Deus abençoe a Vicene E que todos recebam aí A graça de Deus Em nome de Jesus O Manuel de Jesus Lá de Imbuguaçu Ele E seu filho Jefferson, né? Um abraço especial aí Para o filho dele E a Luciana E a esposa de Luciana E a filha Isabel Um abraço especial pra toda essa família aí Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Em nome de Jesus O Cátio Moreira O Cátio Moreira Alves Um abraço especial pro Cátio Moreira Alves Que Deus abençoe também Alberto Santos, né? Um abraço especial aí Ele manda um abraço aí pra todos aí De Arapiraca De Massapé E também de Feira Grande, né? Lá em Alagoas Um abraço especial aí Lá que tá destruindo em água, viu, gente? Choveu demais lá E tá destruindo tudo lá, tá? Quer dizer, acho que agora diminuiu um pouquinho Mas A chuva destruiu bastante coisa lá, viu? Em Alagoas e Pernambuco, tá? O José Roberto Alves de Itanhaçu Um abraço especial pra ele também O meu irmão Ademir Soares E a esposa dele, a Dona Maria da Graça Um abraço especial pro meu irmão Especial aí Porque ele tá sempre em oração Nós tá sempre junto Orando, junto Mandando palavra de Deus pra lá Mandando palavra de Deus pra cá É revelação de Deus Gente, vocês nunca vão entender Mas ele manda uma palavra pra mim Deus revela aí a palavra E eu mando outra pra ele Confirmando, sem saber Mas isso é comunicação interna e espiritual O que a gente fala Um abraço, meu irmão Que a graça de Deus seja contigo aí E a sua esposa também, tá? Que Deus abençoe ela Protege Ilumina o caminho dela Quebranta o coração e transforma Para que ela possa ser Alcançada pela misericórdia de Deus Em nome de Jesus O meu irmão Daniel Belarmino Lá de Brumado Um abraço especial pra ele Pra esposo dele Pra toda a família Ele é meu irmão em Cristo A paz do Senhor, meu irmão E um abraço especial também Para o Sidney Coqueiro Amigo dele O Sidney A sua esposa A sua filha A sua filha O teu pai A tua mãe Um abraço especial Lá em Brumado E também O meu amigo Valdir Que trabalha com a gente lá, né? Valdir Um abraço, viu? Pra você Pra tua esposa Teus filhos Seu neto Um abraço especial Pra vocês E também o nosso O São Paulo, né? São Paulo da Laranja Um abraço especial Aí pra toda Essa família aí Que está sempre junto Comigo aí Em nome de Jesus Amém? A Dona Maria Dona Maria da Glória Também é mãe do Fabrício Um abraço especial pra ela Um abraço especial pro Fabrício Ô Fabrício Alô você Fabrício lá em BH Que Deus abençoe Meu irmão Fabrício Jesus Jesus esteja contigo Meu irmão E também O Giovanni Não posso esquecer Do Giovanni Um abraço especial Pro Giovanni BH Santo Teguerido BH Uma abraço especial Tá sempre junto Comigo O Edson de BH O Maurício Lá de Ribeirão da Neve Seus filhos Um abraço especial Pra todo esse casal Maravilhoso Pra toda essa família Maravilhosa Em nome de Jesus Tá? O Fábio Luiz O Fábio Luiz O Fábio Luiz Um abraço especial pro Fábio Luiz Deus abençoe você Meu irmão O Jair O Wilson Reis Ele é de Ele é de Vaz Vaz É paulista Né? O Wilson Reis Um abraço especial pra ele O Eronildo Dança Pela misericórdia de Deus Também Que Deus seja misericórdioso Com você E que seja fiel a ti Também Viu meu irmão Um abraço especial Aí para o nosso amigo Eronildo Eronildo Dança Da Pecerica da Serra São Paulo E eu quero deixar também O meu abraço Para o pai dele O João Chaves Que tem curso Lá em Ribeira Do Pombal Alô Sou João João Chaves Um abraço Viu Que a graça de Deus Esteja contigo Meu irmão Deus abençoe o Senhor Deus abençoe a vida do Senhor Deus abençoe a sua caminhada E que o nome do Senhor De Jesus Pode ser glorificado Possa ser glorificado Aqui na Terra E do Senhor Um abraço especial Um abraço especial Aí para Frank Alves Que é de R.V. do Pombal Também Mas mora em São Paulo Trabalho com olhos articulados Um abraço para ele Para esposa dele Para toda a família Que o Espírito Santo de Deus Alcança Cada um de vocês E não esquecendo O Frank Sinatra Também O parceirão meu Deus abençoe ele também Em nome de Jesus É graça de Deus Esteja com ele O Adilson Donato Lá do Perajaú Um abraço especial Para ele O Gerson Lopes Que é de Tocotono Mas mora lá Em Beste Ioga Um abraço especial Para ele também O Ronaldo Serafim Lá de São Sebastião Um abraço especial Para o Ronaldo Serafim E a graça de Deus Alcança você E toda a sua família A Lara Principalmente Um abraço Na Lara Está uma gatinha Ela está linda Deus abençoe a Lara Deus abençoe você Viu meu amigo E abençoe também A sua esposa Toda a família O Leomir de Porto Seguro Ô Leomir Um abraço Deus te abençoe Meu irmão Nós estamos juntos Aí tá Leomir de Porto Seguro Deus abençoe a vida dele O Rosenilto Farias Ele é de Campos Boitacaz Um abraço especial Para a esposa De Luciana E a sua filha A Débora E eles congregam Na Assembleia de Deus De Guapimirim No Rio de Janeiro Um abraço especial Para ele Que Deus abençoe ele E abençoe toda a sua família O Paulo de Souza Na Paraíba Ele é de Souza Souza é cidade Na Paraíba Um abraço especial Também Mas ele mora Em Duque Caxias Rio de Janeiro Um abraço Paulo Deus abençoe você Meu irmão O José Ferreira Gente Ele manda um abraço Também para o Joe O Joe Um abraço Eles moram lá Em Solané Na Paraíba Dizem ele Que o Joe Tá esperando carga Lá em São Paulo Para subir para Paraíba Um abraço especial Para o Joe O Joe O Joe O Joe Um abraço especial Para ele Que Deus abençoe ele Deus abençoe Que ele consegue Uma carga lá Direto para Paraíba Para ir para casa Em nome de Jesus Tá bom Semana passada Ele desceu Para São Paulo Mas agora Estão esperando Carga de volta Um abraço especial Para você Meu amigo Um abraço especial Também aí Para o José Ferreira Deus abençoe você Em nome de Jesus Mas é isso aí Meus irmãos Vocês estão vendo aí O asfalto O asfalto Tá todo rachado Todo rachado Todo rachado A Janaína Vieira Fábio Silva De Tremembé São Paulo Um abraço especial Para esse canal Maravilhoso Deus abençoe Deus abençoe A todos vocês Em nome de Jesus Janaína Vieira E Fábio Silva O Robson de Oliveira De Vitória da Conquista Um abraço E o Robson Deus abençoe você Também Tamo junto O Raimundo De Vaza Em Alegre Lá no Ceará Mas ele mora Em São Mateus São Paulo Um abraço especial Viu meu irmão A graça de Deus Te alcança Todos os dias Da sua vida Viu O Ed Carlos Amorim Gente É de Pato Pelaís Mas mora lá Em Lafayette Um abraço O Ed Carlos Um abraço Meu querido Deus abençoe Tamo junto O José Américo Gente Ele é de Aracaju Mas mora no Rio de Janeiro E o José Américo Ele vai subir Para Aracaju Essa semana Mas o irmão dele O irmão dele Vai fazer aniversário No mesmo dia Que eu faço Melhor não Vai ser dia 15 Eu faço dia 19 Que Deus abençoe ele José Antônio Irmão do José Américo Parabéns aí Pelo aniversário Que Deus abençoe você Meu irmão Que essa data repita Por muitos e muitos anos aí O poder que é No nome de Jesus Amém José Américo Um abraço pra você Pra tua esposa Pra toda a sua família Que Deus possa abençoar Cada um de vocês aí Gente Em nome de mim Faça uma boa viagem Para Aracaju Tá José Américo Mora no Rio A Luz Também mora no Rio Deus abençoe ela também E a Maria Morena Que mora em Aracaju E os seus irmãos Que moram ali em Estância Um abraço especial aí Pra toda essa galera Que tá sempre junto Conosco aí Em nome de Jesus E a Maria Morena Que todos os dias A gente se fala também E tá sempre aí Nos meus vídeos Ele não deixa Nos meus vídeos Isso é muito importante Veja a gente O Márcio José O Márcio José de São Paulo Ele é de terapia O Márcio José de terapia Um abraço especial aí Pro Márcio José Que Deus abençoe você Viu Márcio Deus abençoe aí Nós tamo juntos Tá O presidente Do motoclube Do motoclube Do Rio de Janeiro Ele é de Barrocas Ele é ali próximo De Barrocas Próximo Serrinha Ele O nome dele é Eval Drabuco Alves Um abraço especial pra ele Ele é lá de Barrocas Ele manda um abraço especial aí Para A rádio Nossa Voz De Barrocas Deus abençoe aí Todos vocês Que trabalham na rádio Nossa Voz De Barrocas A pedido Do meu amigo aí Eval Drabuco Alves Deus abençoe Cada um de vocês aí Em nome de Jesus Amém E eu quero dizer o seguinte Semana Mês passado Ele subiu lá Para Barrocas Ele subiu lá Para Serrinha Mas nunca mais Entrou em contato comigo Ele e a esposa dele Tô achando estranho Gente Que Deus possa abençoar E proteger ele De todo mal Em nome de Jesus Deus abençoe você Viu meu irmão Faça uma boa viagem aí Não O outro gente Ele é do Barro do Choça Trabalha lá No supermercado Milharim Lá no Barro do Choça Um abraço especial pra ele E um abraço especial também Para o Edilson Ele tá bom andar certo Mas Ele é de Barro do Choça Ele estava passeando Lá com a família Deus abençoe Ele deve estar por lá ainda Que a graça de Deus Alcança a vida dele Em nome de Jesus O Valdeneu Gente O Valdeneu Ele mora em São Paulo Ele A sua esposa Nadia A sua filha Ruth Filho Davi Eles estão sempre orando Por mim Pela minha família E eu também estou sempre Orando por eles Que Deus abençoe meu irmão A graça de Deus Te alcança todos os dias Da sua vida Em nome de Jesus E nós estamos juntos Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém O São Antônio Ribeiro Irmão do Manelzinho São Tonico Um abraço especial Para o São Antônio Ribeiro Deus abençoe ele Deus abençoe ele Deus abençoe o Manelzinho Ô Manelzinho Um abraço aí Um abraço Manelzinho Para todos os meus cruzeiros Aqui gente Paraguaçu Não estou esquecendo aqui Paraguaçu Nós vamos atravessar a ponte Agora do Rio Paraguaçu Aqui tá Aqui é Paraguaçu É o palco do momento É E deixar um abraço para o Manelzinho Carlos de Itaipé Tá O O O Wilson e o Eliton Também De Novo Cruzeiro Um abraço especial Um tá lá em Tatuí Em São Paulo Trabalha com caminhão E o outro trabalha na Gontijo Deus abençoe você Viu meu irmão Um abraço para todos aí Da Gontijo Onde eu já trabalhei Deus abençoe cada um aí Eu quero deixar também O meu abraço Para o Zé Elias De Bombas No Ceará Mas ele mora Lá no Rio de Janeiro Ele mora na Paciência No Rio de Janeiro E também Eu quero deixar o meu abraço Para o Thiago Barros E a Nigga Juju Eles subiram aí Para o Ceará Porque Eles vão Eles vão ajeitar lá Para mudar para lá Então ele está vendendo A casa dele Tá A casa dele É 95 mil Completa Tá Toda montada É um andar embaixo E o outro em cima Rua asfaltada E E aí Quem quiser falar com ele É só me chamar No meu zap aí Que é 319-752-2830 319-752-2830 É o meu zap Pode me chamar aí Que eu coloco Eu mando o número dele Para você E você fala com ele E ele vai te mostrar aí A casa Como que é Como que não é Um vídeo Mostrando por dentro Fora a rua E ele é muito bacana E ele é muito bacana Viu gente Para combinar Deus abençoe você Viu meu irmão Tiago Tiago Antônio Oliveira De Taipuaçu No Rio de Janeiro Um abraço especial Para ele Antônio Oliveira Deus abençoe você Deus abençoe você Viu meu irmão O Diolenberg Diolenberg É lá de Carapicuíba Alô Diolenberg Diolenberg Gente eu gosto Quando ele Depois ele fala A quilometragem todinha De Carapicuíba Até Jacobina E a volta também Você que entra Pelo Pela Água Sormosa Que ele mora Tem parente lá Que ele nasceu lá Água Sormosa Ele vai fazendo Aquelas visitas lá E depois Sai lá Na 116 E vai embora De novo Para São Paulo Um abraço E viu Tiolenberg Deus abençoe você Meu irmão O Jorge Guilherme Ele é aposentado Do ônibus Mas mora lá Em Anandendela Um abraço Para o Jorge Deus abençoe você Deus abençoe você Meu irmão Que a graça de Deus Teja no seu convívio Pedro Ribeiro Um abraço especial Angélica De Oliveira Angélica Oliveira Um abraço especial Com Angélica Deus abençoe você Também minha amiga O Carlos Lima Um abraço especial O Wilson Rodrigo Do Pai do Limão Ô Wilson Um abraço aí Viu O Wilson também Tá fazendo aniversário Esse mês Eu acho que é dia 17 Deus abençoe você Que essa data Repita por muitos E muitos anos Em nome de Jesus Tá O Nilson Ferreira Um abraço especial O Nilson O Paulo Gonçalves De Araçuaí Ô Paulo Um abraço Paulo ele ama O Vale de Aquitinhonha dele Eu faço vídeo direto Ali né E ele gosta E eu também gosto De fazer vídeo Quando eu passo ali Me dá vontade De fazer vídeo Eu tenho que fazer É onde que eu faço Muito vídeo Naquele pedaço Ali Eu tenho prazer De mostrar Aquele ali Pra vocês Eu tenho prazer De estar filmando Ali A vantagem é essa O João Chinay Um abraço especial Pro João Chinay É antigo Ele me acompanha Há muito tempo O Rayuto Vercelau Guimarães Também Um abraço Um abraço especial Pro Rayuto Vercelau Guimarães O Vitinho Cruz Gente O Vitinho Ele É de Alfrida Cunha Mas mora em São Paulo E a noiva dele Adriana Santana Um abraço especial Pro esse casal maravilhoso Que tá sempre comigo Né Tá sempre junto Sempre acompanhando Né Um abraço Vercelau Guimarães Deus abençoe você Meu irmão Que a graça de Deus Te alcança Não só hoje Mas todos os dias Viu Um abraço especial Aí O Carlos Na estrada Gente Ele é lá de Poço da Mata Dizendo que ele é Vizinho do Jailto Videodrona Ô Jailto Alô você O Jailto Tem um canal aí Tá E ele só coloca Coisas simples Mas eu posto O canal dele Porque eu acompanho Ele Tá Deus abençoe O nosso amigo Jailto E Deus abençoe Também agora Lá o Carlos Na estrada Vizinho dele lá Deus possa abençoar E o Carlos A minha família E nós estamos E nós estamos juntos Viu E a Vanusa Esposa do Carlos Um abraço também Deus abençoe ela também O João Alves Para a sogra dele Que mora lá em Em Cruzilhada Um abraço especial Para a sogra dele A dona Cristina Nogueira Ô dona Cristina Um abraço aí Viu Deus te abençoe Em nome de Jesus E a graça de Deus O Maurício do Rio de Janeiro Um abraço especial Para o Maurício do Rio de Janeiro O Thiago Barro E a Negra Juju Gente Eles Eles Estão vendendo essa casa Eu não falei Mas ela é na cidade Santa Cruz Do Rio de Janeiro Na cidade de Santa Cruz A cidade A rua toda calçada Viu A casa Toda forrada Tudo bonitinho Mas a pessoa tem que ir lá E entrar lá para ver Né gente A realidade é essa Tá bom Então que Deus Ilumine o coração De cada um de vocês aí E O Antônio Oliveira De Taipu Também um abraço especial O Rio de Janeiro Né O Eu quero dizer Que o Reginaldo Barros Que fez um Tá fazendo uma rifa Era Custa 25 reais Uma rifa De um Agropor Uma Câmera Agropor Né Então Eu não conheço muito não Ele falou Agropor Não sei o que é lá Eu não tenho muita experiência Com esse negócio Então Eu quero deixar para vocês aí Vamos ajudar ele Comprar uma rifa Vamos ajudar ele Comprar uma rifa dele 25 reais Todos aí Do meu canal Aí ó Vamos ajudar ele Comprar uma rifa Tá Se acabar Se acabar o número Né Acabar os números Aí ele manda fazer mais Porque vamos estourar lá Os números Viu gente Vamos comprar mesmo Comprar Eu hoje Hoje mesmo a tarde Eu vou ver se eu compro duas Ou amanhã Cheguei em casa Não cheguei em casa Tranquilo né Porque aqui Na correria só A internet não é muito boa Tá bom No Espírito Santo No Espírito Santo Todo esse espaço E a glória de Deus Esteja sobre todos nós Em nome dos azuis Também Um abraço especial Para todos vocês aí E vamos que vamos né Nada nada Nós já estamos quase chegando Aqui em Itatim né Deus abençoe cada um O 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 Domício 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 Pinta de Santana Do Ipanema Lagoas Domício Um abraço aí Viu Domício A gente ficou com sequelas Da 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 A 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 Ele está aqui Graças a Deus Está sobre Contigo né Um abraço especial Para toda essa galera Em nome de Jesus E Eu quero também Deixar um abraço Também Para O José José Hernando Moraes José Hernando Moraes Um abraço especial Para ele O canal de Deus Oficial Estou sempre assistindo O canal de Deus Oficial Que Deus abençoe Aí viu A vocês Gente eles tem um estúdio Eles tem um estúdio Eles falam muito bem Porque tem um estúdio Aí ali regula a voz Tonalidade de voz Regula tudo Muito maravilhoso Um abraço Viu meu querido Um abraço aí Que Deus te abençoe Canal de Deus Oficial Tem muita palavra de Deus Lá para a gente alimentar O Leandro Amorim Leandro Amorim da Silva Ele é de Laje Do Itavocal Próximo a Itiru Sul Lá perto A terra do nosso amigo É É Juarez Alves E do irmão dele O Almir Próximo lá Próximo a Itiru Sul Um abraço especial Para ele Para toda a sua família O Eslano Alves Eslano Alves Ribeiro Um abraço Viu Eslano O Zenaide Gente Me mandou um abraço especial Para o Bola O Bola é aposentado Da Univale Lá do Vale do Aço Um abraço especial Para o Zenaide Para o Bola Para todos E também Eu quero O Jonatas Nascimento Ele Manda um abraço Um alô Para o nosso amigo Ele é um condê Ele é de Ele é caminhoneiro Lá de Ressaquinha Um abraço especial Para ele também Lá de Hoje a gente Nós estamos chegando Aqui em Itaubim Comecei lá Em Tracaio de Santo Estevam Caleia da Vaca E já estamos chegando Quase em Itaubim Eu vou deixar esse vídeo Chegar até Itaubim Até no Poço Repoço Eu vou ter que dar uma parada No Poço Repoço E aí eu vou encerrar esse vídeo Mas enquanto isso Vocês vão olhando As retas A estrada Olha as nuvens Tem uma tarde De sol arado Muito bonito Quero deixar Registrado Para você Porque Vamos trabalhar Enquanto é dia Porque a noite vem Jesus disse isso Né gente Agora imagina Imagina a fadiga Do dia Trabalhar Porque a noite vem Trabalhar enquanto é dia Porque a noite vem Então Jesus Estava questionando Eu tenho muita De pé Cristo na época Mas aí A profecia Vinha A profecia Vinha Vamos trabalhar Enquanto é dia Porque a noite vem E essa noite Jesus quis dizer Depois é a morte Depois não tem jeito De você fazer nada De Deus Trabalhar De você fazer nada Mas enquanto Nós estamos vivos Nós estamos aí Movendo a terra No poder de Deus Olha aí Está até sono Gente Está até sono Eu acho que vou até Dar uma estilada Ai ai Vou mentir não Que eu estou com sono Vou mentir não Mas Vamos continuar aí Continuar na graça Na unção De Deus E Minha palavra de Deus Está sempre se cumprindo Gente Todo dia se cumpre aí Tudo aquilo que Jesus Pregou para nós Profetizou para nós O maior profeta Da humanidade O maior profeta Da humanidade Da doação Do mundo É Jesus Cristo Mas é isso mesmo O maior profeta Ele é rei dos reis Senhor e senhores Então não tem O que discutir É mesmo E Foi ele que Ensinou seus profetas A orar Ele nos ensinou A orar também Né Que os profetas Oravam tudo errado Só o material Né Não chegava no espiritual Contradizia E aí Ele passou a trabalhar No espiritual Com Os profetas Com os sacerdotes Ou melhor Jesus passou a trabalhar Espiritualmente Com seus discípulos Né É isso que eu ia dizer Tá E Deus lá no passado Ele escolhia O sacerdote dele Como uma contra-rota Ele O Espírito Santo de Deus Vinha Aí o homem Profetizava Fazia tudo E O Pentecoste Ele vem com Com o governo De Deus Muito forte Aí o ser humano Começa a falar em língua Sapatear Dançar Chorar É isso que a gente fala Dançar no espírito Igual Davi dançou Quando ele trouxe a arca Da aliança Das mãos dos filhos de Deus Davi Ele Entrou pra dentro De Jerusalém Entrou pra dentro De Jerusalém Dançando Saltando Em volta Porque a alegria Dele Era tanta Porque Ele dizia Que o nosso Deus Está retornando Pra dentro De Jerusalém Olha E tinha muitos anos Que ele tocou Pra lá Nas mãos De Cristo Deus E tudo Agora ele estava Voltando Pra dentro De Jerusalém E aí ele deu Uma festa Naquele dia Um banquete Especial Pra todos Por isso que Davi Entrou dançando Em volta Da arca E o Pentecoste No dia Do Pentecoste O seu Descrito de Jesus Recebeu Também o Espírito Santo Eles dançaram Pularam Saltaram Era mais ou menos Cento e vinte pessoas Cento e vinte pessoas E eles Fizeram tudo isso No Espírito Por quê? Porque quando a pessoa Está no Espírito Ele não percebe O que está fazendo Ele faz Ele tem consciência Do que está fazendo Mas não percebe O que está fazendo Exatamente isso Então eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Que eu vou parar Aqui no Poço Recurso Que Deus abençoe Todos vocês aí Um abraço especial aí E até o próximo vídeo aí E no amigo de Jesus Também